A Arnold Minha Família é uma bagunça, foi notado por sua capacidade de criar um mundo fictício detalhado e coiso, com personagens e locais, que se tornaram imediatamente reconhecíveis para os espectadores a série e frequentemente, expluava temas de identidade cultural e pertencimento, especialmente através dos personagens imigrantes como Maria e Eduardo, que trouxeram perspectivas únicas para a história aos episódios de Arnold Minha Família, é uma bagunça muitas vezes apresentavam narrativas não lineares, com flashbacks e montagens, que ajudavam a enriquecer a história e aprofundar a compreensão dos...